Guaporé, você vai encontrar o seu Chevrolet 0km e mais, aqui você vai ter bônus, é isso peixe? Bônus, toda a linha Corsa com R$ 1.500,00, Astro e Vectra R$ 2.000,00. Então olha só, você já vai calculando aí o que você vai levar de vantagens. Mais vantagens que você tem, a pronta entrega é esse modelo. É um Corsa Windy duas portas, nessa cor super especial que dá apenas R$ 13.500,00. R$ 13.000,00, aceita o carro usado. Aceita o carro usado, uma avaliação justa de mercado e faço toda com troco. Você gostou? Então fecha o negócio da Guaporé. E quem chegar primeiro, fecha o melhor negócio, você tem que correr, tá? Dá uma olhada, tá cheio de Chevrolet esperando. Aliás, dá mais uma oferta, vai, peixe. Olha, Astrageli, duas portas, 1.8, nessa cor super especial, cor do verão, apenas R$ 23.500,00. Já com bônus, né? Já com bônus. Então olha só, um bônus especial para você, levar o carro por R$ 23.500,00. Muito bem, ó, outro modelo. Esse aqui, se você está querendo trocar o seu modelo, 1.0, que é... Ah, não, não precisa de mais espaço, precisa do porta-malas, pronto. Exatamente, esse é o Corsa Sedan Wind, a preferência nacional, aquele do Bumbum. Já com bônus, apenas R$ 15.500,00. R$ 15.500,00, já com bônus. Já com bônus. O carro já entra na negociação. Exatamente, e a primeira parcela você pode financiar com primeira, só em março. Só em março. Banco GM. Muito bem. Banco GM. Ó, dá uma olhada, você fecha o negócio, a Guaporé te espera num showroom super bonito aqui. Alameda Dino Bueno, 266, Campos Elíseos, Centro de São Paulo. Informações com o telefone. 3-2-2-2-6-6-7-7-7. Então olha, você tem a linha Chevrolet completa, a Astra. Ó, ele mostrou algumas ofertas. Agora, se você quiser um Astra completo, uma S10, uma estendida, você tem, né? Temos a pronta entrega, mais de 250 unidades. Guaporé. Tchau, tchau.